Fala galerinha, canal TotoGames, mais um vídeo aqui pra vocês E bom galera, é o vídeo do E-League Hoje vamos estar jogando aqui galera, ó Nossos últimos jogos, beleza? Último jogo, aí Da Copa Desafio Global, da Copa Prata, beleza? Bora ver se vai estar conseguindo essa tripse coroa aí galera É, vamos estar pegando aí, times aí Não tem como mais ninguém me acompanhar Já sou automaticamente campeão já E galera, se você estiver escutando algum pingo Uma zoada de chuva é porque aqui tá chovendo, beleza? Vai desculpando aí Nós não tem nenhum estúdio ainda Apropriado, mas É o que nós tem aqui galera Bora lá pro vídeo de hoje Meu time aqui, ó, vai Eu vou pro time de força máxima mesmo Time de força máxima Bora lá pro primeiro jogo Roo, pa! Roo, pa! Ah, cara. Pessoal, não peço a atenção do mundo azar da chuva não, beleza? Tá chovendo aqui, né? Tá acabando com o Cavani. Cavani sozinho saindo na cara do gol. Tiro, zagueiro! Faz o cruzamento Cavani de cabeça pra fora, mano. Não acredito. Cara, o Cavani deixou livre, livre pro cara fazer o gol. Fora lá, Cavani. Pro Cavani. Sai sozinho pela potencida. Cavani faz o cruzamento Cavani e tenta fazer o gol. O goleiro pega a bola. Falcão, minha nova contatação aí, Falcão. Cara, eu acho que não. O jogo contra a juventa eu vou ter que usar o time máximo mesmo que estiver cansado. Vamos tentar levar essa titulo aí, galera. Oh, muito forte, muito forte. O que intervalo, galera? O que intervalo, galera? Contamos o segundo tempo. Cara, eu vou recuperar aqui. Deve ser do meu time aqui, né? Aqui no próximo jogo aí. Mas eu encontro o nosso maior rival. A Juventus. Tá faltão, tá fora. Tem que sair desses garazera aí, mano. Tá muito feito lá, cara. Tá muito, muito, muito feito. Comenta aí, galera, que tá achando do vídeo. Tá gostando, beleza? Muito importante, gente, deixar o like, galera, no vídeo. Ele tá nos ajudando. Não dando uma motivação a mais, né? E agora pro defender. Caralho. Essa partida... ... vai estar gagando ruim, né? Cavani sempre dá show, mas não pode, quer dizer, na verdade, a gente já é campeão, mas aí não pode, não pode amolecer, né, só tirar a bola, essa é a pereza. O cara está com tudo, mano, nossa bola para o Cavani, vai sair para mim, vai sair para mim, olha o gol, olha o gol, está lá, mano, olha o gol, 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 Aí é cava, cava-gol. Três minutos pra acabar o jogo. Acho que o jogo vai melhorar quando o treino entende. Olha, de novo. Será que vem? Será que vem? Será que vem? O que é que vem? Vai dar um pouco a lera aqui pra ele. E aí vem cá um pouco. E é isso aí galera, campeão! Bom galera, campeão aí Da terceira divisão Rumo agora à segunda Nossa recompensa aí Fiquei no primeiro com 41 pontos O Lúcio brigou em segundo com 36 pontos Beleza? Um título já garantido Agora o outro galera Contra Juventus O meu time não tá praticamente cansado Não tá muito cansado Deixa eu ver aqui É, não tem ninguém cansado não Bora pro jogo contra Juventus Juventus é nossa mão rival aí galera Porque toda hora a gente pega Juventus aí né mano Vocês verem nos vídeos anteriores aí Toda hora a gente pega Juventus Não tem uma vez que nós não pegar Juventus Cara Agora tá jogando assim Cada um com seu primeiro uniforme Bora lá galera O título já foi Bora ver se a gente consegue o outro aí Vamos ver se a gente consegue A Trips Coroa no vídeo aqui Último jogo aí O Carvalho arrebentou mano Último jogo Assiste aí Outro vídeo mano Caralho Vai começando Vai começando mal Começando mal Como é que a gente pode levar um gol desse Como é que a gente pode levar um gol desse Não acredito Esse cara tá assim Tô usando é hack agora Os caras tão usando hack Bora buscar um empate mano Bora buscar um empate Que que é isso Que que é isso Não cara Não Isso Tira essa bola Bora buscar um empate Que 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 é isso Que que é isso Não sei que pegar Pra Trips Coroa mano Voltou no Cavani Cavani Qual con O cara negra aí Que o Cavani Cara o Cavani Teu lá Lá de trás Ah Tira Ah não Por enquanto Um a um Galera Boa interception Aqui é o Valcao Cavani No espaço Oh Que umenco Ele vai... Não Oh Eu que que é isso Que que é isso Cara Eu pensei que essa bola não ia sobrar Garoto Que o Zagueria ia pegar Olha We're only gonna have one minute of stoppage time today And we're into stoppage time now Acabou o primeiro tempo. E começa o segundo tempo. Vamos recuperar porque... Cara, eu consigo o dobro de dinheiro que saiu. O importante é a tripe se coroa. O importante é a tripe se coroa. Será que vem? Será que vem? Está pedindo pela... Fá um gol! Faltou! Faltou, amiga, arrebentando. Arrebentando aí, mano. Bora lá, bora lá. Ainda não está... Não está definida ainda não. O jogo está difícil. O jogo está... Amarrado. Ronaldo. De virada, mano. De virada. E com o defender agora. Já está passando. O defender regaça a posse. E agora, Lerf vai tentar desligar. Será que vem mais um? Será que vem mais um? Car... Mano, o goleiro fez milagre agora. O goleiro fez milagre. Ixi, que dira. Lesionado. Bora lá, mano. Bora lá. Está lá, amigo. Mais um dele. Mas não é do Faltão, não. É do Tuchel. O time é imbatível. Cabeçote do ângulo, amigo. Os caras perderam a cabeça, amigo. Os caras perderam a cabeça, amigo. Os caras perderam a cabeça. Só não deixa esse homem pegar a bola sozinho aqui. Está pedindo sozinho. Faltou. Está pedindo. Será que vem mais um? Será que vem mais um? Está fora. O que é isso? Está fora, mano. O Jacell riscando a trave ali, cara. Tira essa bola daqui. Bora matar um tempinho aí. 3x1, mano. Bora segurar aqui esses 3x1. Vamos ver o que acontece agora. Não sei se é um. Fácil deles fazer mais um. E aí. Já era, mano. Empate aí. Nos perdas. A gente já perdeu o custo. Selfie. Não, cara. É. O negócio tá feio. Bora segurar. Bora segurar. Bora segurar. 5 minutos de acréscimo. Bora segurar. 5 minutos de acréscimo. 5 minutos de acréscimo. Bora segurar. Acabou esse jogo, Juiz. Acabou. 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 E mais um título, mano. Desse jeito é o Cavani vai ficar com as costas doendo de levantar a taça. Mais um título aí, amigão. Que bom, galera. Ganhamos aí de 3 a 2 aí. Um jogo bem eletrizante. É. Copa Desafio Global. E mais um título aí, beleza? E agora vamos pro último, galera. O cara é muito em perto, não cansou? Aqui. A letra de transferência. Ao vivo. Assinadinho. Por enquanto, ó. 3.716 de moedas. 211 moedas. E agora bora pra final da Copa Praia. Tá. Beleza? Vai com o time do uniforme tradicional mesmo. E eu vou com o meu uniforme. Terceiro uniforme. Será que vem mais um título aí, galera? Será que vem mais um aí? O meu campeão já é bicampeão aí. E começa. Tá um sózinho Cavani. Será que ele pega? Pegou, mano. Ninguém pega mais. Ninguém pega. Ah, pegaram. Ah, pegaram. E agora eles vão tentar cair. Não. Nesse gol é assim. Gol de zagueiro, mano. Ele é um zagueiro, esse cara aí. Ele é um zagueiro, mano. Ele é um zagueiro, mano. Tá lá, mano. No ângulo. Só pra você esquecer primeiro, ó. Ele é meu zagueiro ali aqui, ó. Eu entendi porque ele foi lá pra frente mesmo, mas fez um golaço, mano. Primeiro gol dele. Dificilmente fazer gols com o zagueiro. Olha que Cavani. Que estilo do homem. Calcanhar. Hum! Não tem gol. Vamos ver como perto ele foi. Vamos ver como perto ele foi. Colocado pelo guardaço. Tá que chuta. Que goleiro que é velho. E como é segundo tempo aí, galera. Na zero ainda. A heaven orientar, está em posseiro. Um... Quality Defender, no. O... É um.. ... ... Boots, qualidade goal! Fantastic work from the goalscorer and his team. A much deserved goal. Here's a replay of that great goal. We're into time, add it on now. And he's won a lot with the keeper. Balls across the line, he's out of play. Looks like he's injured here. I'm looking forward to seeing that great save again. And it's over, guys. It's over, it's over. That's his chances from here. Oh, what a finish! The goal is to score them. Is that time to score? I think it's over. It's over, guys. We're going to win a triple. We're going to win a triple. They're the silver cup winners. We're going to win a triple. They're going crazy. They can't believe it. They won the silver cup. That's it for the video of today, guys. I hope you enjoyed it. Don't forget to subscribe to the channel, okay? It's going to help us a lot. And... Fui, guys! We're going to win a 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 win